E se Deus hoje convocar, o que Ele vai me ouvir dizer? Pode me chamar que eu vou, se é pra subir ao monte Se é pra descer ao falir, pode me chamar que eu vou Pode me chamar que eu vou, se é pra subir ao monte Se é pra descer ao falir, quando Deus me chama A única resposta é sim